Meus amigos, bem-vindos. Bem-vindos para mais uma aula. Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História, e nessa aula eu vou te auxiliar com o assunto Primeira Guerra Mundial. Vamos que vamos! A Primeira Guerra Mundial começa em 1914 e encerra a Bela Epoque. Bela Epoque é um momento que pega o final do século XIX e o começo do século XX. Um contexto de euforia, empolgação, otimismo, deslumbramento. Os europeus estavam deslumbrados com tudo o que vinha acontecendo no continente. Modernização dos estados, industrialização, desenvolvimento tecnológico, invenções, inovações, descobertas. Tudo o que vinha acontecendo levava o europeu a dizer que, de fato, ele estava vivendo uma bela época. A Bela Epoque. Cito algumas invenções do período. Locomotivo a vapor, barco a vapor, telégrafo, bicicleta, automóvel, avião, telefone, fotografia, mais tarde o cinema, a imagem em movimento. Bela Epoque é um momento de ebulição intelectual, efervescência intelectual, avanços em diferentes campos do conhecimento humano, do conhecimento da humanidade. Avanços na física, química, biologia, ciência em geral. O sentimento de euforia, de empolgação, se encerra com a Primeira Guerra Mundial. Os alemães diziam que a guerra não passaria de seis meses. Foram quatro anos. Alguns europeus falavam, Segundo Eric Hobsbawm, historiador britânico, autor do livro A Era dos Extremos, o século XX foi mais curto, foi breve. Breve século XX, porque teria começado em 1914 e terminado em 1991, começado justamente com a Primeira Guerra Mundial. Para entendermos o conflito, teremos que recuar um pouco e analisar acontecimentos que encaminharam a Europa à Grande Guerra. Um deles é a paz armada. Entenda a paz armada como uma corrida armamentista. A paz armada dava sinais de que um grande confronto estava prestes a acontecer. Um outro antecedente da Primeira Guerra Mundial são as rivalidades europeias, as disputas imperialistas. O sentimento revanchista francês Entendo o sentimento revanchista francês como nacionalismo ferido, orgulho ferido, era questão de honra para os franceses na recuperação de Alsace e Lorena? Um outro antecedente da Primeira Guerra Mundial seria a formação de Tríplices e Vais. Tríplice Intente, Tríplice Aliança. A Intente, formada por Inglaterra, França e Rússia. A Tríplice Aliança, constituída por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Detalhe, a Primeira Guerra Mundial não foi apenas um conflito entre as Tríplices. É mais correto falarmos em Entente e Aliados contra Aliança e Aliados. Entente e Aliados são os aliados da Primeira Guerra Mundial. Aliança e Aliados são os países centrais da Primeira Guerra Mundial. Toco em mais um antecedente da Primeira Guerra. A questão marroquina que acabou alimentando a rivalidade entre a Alemanha e França. Só que o ponto que eu chamo a sua atenção é a questão balcânica. Atenção nos Balcãs. Entenda uma coisa? Dois impérios controlavam a Península Balcânica. O Império Turco-Otomano e o Austro-Húngaro. A Sérvia era um país independente nos Balcãs. Sendo que os servos têm origem eslava. Assim como os russos. Os russos defendiam o pan-eslavismo. A união dos povos eslavos na Península Balcânica. Sendo que esse ideal era ecoado pela Sérvia. A Sérvia apoiava. Podemos até dizer que a Sérvia era o braço direito da Rússia nessa questão. Foi justamente nesse cenário que Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, visitou Sarajevo, capital da Bósnia. A sua visita foi política. Foi a Sarajevo também um grupo extremista sérvio com o objetivo de matar Francisco Ferdinando. Um estudante sérvio de 19 anos ligado ao grupo Mão Negra matou Francisco Ferdinando e a esposa Sofia. Veja o detalhe. Pouco tempo depois, o Império Austro-Húngaro declarou Guerra Sérvia. A Sérvia era amparada pela Rússia. Declaração de Guerra Sérvia seria a declaração de Guerra Rússia. A Rússia estava na Tríplice Intente, o Império Austro-Húngaro na Tríplice Aliança. O assassinato de Francisco Ferdinando acabou ativando as Tríplices. Começava o conflito. Analisaremos a Primeira Guerra Mundial respeitando duas etapas. De 1914 a 1915 a Guerra de Movimentos. de 1915 a 1918 a Guerra de Trincheiras. A fase das Trincheiras deixou a guerra mais lenta. As conquistas das tropas eram lentas. Os avanços dos exércitos lentos. As Trincheiras dificultavam os deslocamentos. Os alemães recorreram a armas químicas. Destaque para o gás mostarda. Consequentemente as fábricas europeias tiveram que se adaptar como produção de máscaras. O ano que definiu o desfecho da Primeira Guerra Mundial foi 1917. Nesse ano a Rússia se retirou pós-evolução bolchevique. Os Estados Unidos entraram. A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial desequilibrou os lados fortalecendo os aliados enfraquecendo os países centrais. Os Estados Unidos entraram no confronto propondo um término da guerra sem vencedores e sem perdedores. Os 14 pontos de Wilson. Inglaterra e França não aceitaram a proposta. A guerra se arrastou até que em 1918 o Império Alemão se rendeu. os países centrais foram derrotados. Começaram a ser produzidos os tratados pós-guerra. Tratado de Severes, Saint-Germain, tratado de Versalhes. Entenda que esses tratados mexeram com as fronteiras europeias. vai aparecer um mapa para você. O antes e o depois. A Europa antes da Primeira Guerra, a Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Note que a Europa foi redesenhada justamente devido aos tratados. Os tratados mexeram com o desenho da Europa. Surgiram alguns países como Tchecoslováquia e Yugoslávia que se dividiu mais à frente. Merece atenção especial o tratado de Versalhes. Destaque para três cláusulas. O pagamento de indenizações de guerra aos países vencedores. Alemanha foi responsabilizada pelo conflito, deveria pagar indenizações aos países vencedores. A devolução de Alsace e Lorena para a França. E o tratado de Versalhes recepcionava um dos 14 pontos de Wilson à criação da Liga das Nações. Meus amigos, aumente o nível de concentração porque é o seguinte, vejam esses monumentos. São monumentos pós-guerra. Eles trazem um sentimento coletivo. Mais do que homenagear as vítimas, há uma memória coletiva. Ao olharmos para esses monumentos, especialmente para os monumentos franceses, perceberemos que os franceses não estavam dispostos a reviver a dor, o sofrimento, a angústia de uma guerra. Fariam de tudo para evitar um novo conflito. Podemos relacionar esse sentimento coletivo presente nos monumentos com a postura francesa de apaziguamento diante da expansão nazista. Quando Hitler encabeçou uma expansão pelo continente europeu, a primeira postura francesa foi de apaziguamento. A França cedia, não trombava com a Alemanha. O receio era um novo conflito. Bem, eu irei complementar e encerrar a aula de hoje com uma questão do Enem, justamente uma questão que abordou o assunto Primeira Guerra Mundial. Veja, três décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Aí está o texto da questão. Vamos para o comando e para as alternativas. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na medida em que letra A difundiu as teorias socialistas, B acirrou as disputas territoriais, C superou as crises econômicas, D multiplicou os conflitos religiosos, E conteve os sentimentos xenófobos. Dentro do que foi discutido, não há outra opção senão a letra B de bola. Acirrou as disputas territoriais. São as disputas imperialistas que alimentaram as rivalidades que encaminharam as nações europeias à Grande Guerra. Uma questão do Enem considerada fácil. E olha, questão nível fácil tem que pontuar. Perfeito? Agradeço a sua atenção, deixe o seu like, se inscreva no canal, divulgue a nossa aula. Em caso de dúvidas, deixem comentários e acessem o link na descrição. Beleza? Valeu, companheiros!